Sabe aquele jeitinho brasileiro de ser? Ele é histórico. Isso porque a singularidade do nosso país faz mesmo parte da nossa história. E tem cada uma que só podia ser aqui pra acontecer, viu? E se eu te disser que o Brasil já teve 10 bandeiras? Ou que um prefeito proibiu uma cidade inteira de usar camisinha? Não acredita? Nossa lista de hoje tá cheia daqueles casos que merecem o selo de qualidade Esse é brasileiro mesmo! Então, vem com a gente que hoje vamos mostrar os 6 fatos históricos sobre o Brasil que você nunca imaginaria que são reais. Eu sou o Guilherme Marques e seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Desconhecidos. Sexto lugar, as 9 moedas brasileiras. Quando os colonizadores chegaram aqui no Brasil, a principal moeda de troca nem era uma moeda de fato. E os negócios eram feitos na base de troca de mercadorias. Na verdade, a primeira unidade monetária do nosso país não era nenhuma grande novidade porque ela foi importada de Portugal e batizada de réis. O réis era uma variação do real que os portugueses já usavam desde o século XV. E pra ter uma ideia, o nosso Brasil entrou na jogada só no século XVI. Então, por convenção, o réis acabou se tornando a primeira moeda brasileira ainda no período colonial. E se manteve oficial até depois da independência do Brasil, em 1822. Por curiosidade, o réis era representado pelas letras RS e pelo símbolo do cifrão. Os brasileiros só ganharam uma nova medida monetária mais de um século depois da independência, em 1942. Se o seu pai não se lembrar dessa, com certeza o seu avô vai. O cruzeiro passou a ser a moeda oficial do nosso país em 1º de setembro e o símbolo era considerado por CR Cifrão. Com isso, um cruzeiro passou a valer o mesmo que mil réis e foi aí que os problemas começaram. O grande vilão da moeda brasileira é e sempre foi a inflação. Numa explicação rápida, ela acontece quando os preços das coisas vão aumentando e aumentando sem parar. Então, chegava num ponto onde as coisas estavam tão caras que já não tinha mais dinheiro suficiente no bolso das pessoas. E qual era a solução? Trocar a moeda. Então, quando o cruzeiro já não comprava mais nada porque os preços estavam altos demais, o cruzeiro novo passou a ser a moeda oficial do Brasil. Então, um cruzado novo passou a valer o mesmo que mil cruzeiros. E o símbolo era representado por NCR Cifrão. Depois disso, tivemos uma repetição do cruzeiro, do cruzado, do cruzado novo, um tal de cruzeiro real, até que finalmente o real foi criado em 1994. Na época, a mudança foi mais ou menos assim. 2.750 cruzeiros reais eram iguais a 1 real. Desde então, não houveram mais mudanças e a gente torce para continuar assim. Só para ter um referencial, o dólar americano é a moeda oficial dos Estados Unidos há 230 anos. Enquanto, num período de tempo muito menor, nós tivemos 9 moedas. 5. Nação das 10 bandeiras. E se você achou que a bagunça ficava só no sistema monetário, não deve nem fazer ideia de que o Brasil já teve nem duas, nem três ou quatro bandeiras, mas sim 10 estandartes diferentes. Isso mesmo que você ouviu. A nossa pátria amada já foi representada por 10 bandeiras diferentes, cada uma de um período da história. E não vai achando que o verde e o amarelo sempre foram as cores da nossa bandeira, porque no começo a influência portuguesa era muita. Lá no comecinho da colonização portuguesa, a nossa nação era representada por essa bandeira aqui, de Portugal. Ela era ilustrada pelos símbolos da cruz da ordem militar de Cristo e o escudo da família real portuguesa. Em 1521, Dom João III tirou a cruz da ordem militar e substituiu o símbolo por uma coroa, colocada acima do escudo real, tipo isso. Uns 100 anos depois, em 1616, a nossa bandeira foi repaginada durante a ocupação espanhola em Portugal e ficou exatamente desse jeitinho aqui. As diferenças são os ramos de oliveira e a coroa, que ganhou uma versão mais luxuosa. A bandeira da restauração só veio em 1640, quando Portugal conseguiu novamente a sua independência. Com isso, a bandeira do país e de suas colônias passou a ser essa daqui. Todas se parecem muito, né? E você deve estar se perguntando quando o verde e o amarelo entraram na história. Mas calma, que a gente ainda vai chegar lá. Pouco tempo depois, o Brasil se tornou um principado e a bandeira passou a ter o desenho de uma esfera armilar como esse, um instrumento da astronomia que era muito usado pelos navegadores. A próxima versão da bandeira veio quando a família real de Portugal decidiu ficar de vez no Brasil. E o símbolo da nação, nesse período, foi representado pela junção das bandeiras do Reino Unido, Portugal e Algarve. O resultado foi esse daqui. Depois disso, só tivemos mais essa bandeira com as cores de Portugal, que foi oficializada com a vinda de Dom João VI da Europa como rei constitucional do Brasil. Foi só com a bandeira imperial durante a independência do Brasil que o familiar verde e amarelo e as estrelas tomaram conta do nosso estandarte. O Brasil República ganhou uma bandeira provisória antes da versão final, que ficou como emblema oficial por apenas quatro dias. Se você achou parecida com a bandeira dos Estados Unidos, não é por acaso. Realmente, a bandeira provisória era uma cópia da bandeira americana, que não durou muito tempo. Então, tudo bem. Finalmente, chegamos à versão final da bandeira do Brasil, com as cores verde, amarelo, azul e branco, e suas estrelas representando os estados e o Distrito Federal. Conhecida como bandeira republicana, esse estandarte representa a nação brasileira desde 1889. Quarto lugar, roubo histórico. 164 milhões e 700 mil reais. A gente não está falando do prêmio acumulado da Mega Sena, não. Esse é o valor exato que uma quadrilha conseguiu roubar da caixa forte do Banco Central em Fortaleza. Isso aconteceu em 2005, e 12 anos depois, menos de um terço do dinheiro roubado foi recuperado. A ação dos criminosos foi tão perfeitamente orquestrada que os detalhes do roubo parecem parte de uma fanfic. Nem faz tanto tempo assim que esse roubo histórico aconteceu. Então, dá pra ter uma boa ideia de como tudo rolou. Começou assim. Em maio de 2005, uns três meses antes do dia D, a quadrilha alugou uma casa nas redondezas do Banco Central que ficava a menos de 100 metros do lugar. Eles foram tão gênios que criaram uma empresa fantasma que vendia grama sintética. E essa era a desculpa perfeita pro caso de alguém perguntar por que eles mexiam com tanta terra. Mal sabiam que tudo isso estava saindo do túnel enorme que eles estavam cavando pra chegar até a caixa forte do banco. Tá achando que cavar um túnel é pra amadores? Só com uma boa expertise em engenharia, é possível cavar uma passagem subterrânea a 4 metros de profundidade com 80 metros de comprimento e 70 centímetros de largura. Isso é quase a largura de uma porta comum. Ah, mas apesar dos riscos de deslizamento, eles estavam muito bem preparados. Os bandidos não providenciaram apenas vigas de madeira e lona pra sustentar e revestir o túnel. Eles também arranjaram um sistema de iluminação e ventilação. A escavação desse túnel levou três longos meses e no fim de semana de agosto, entre os dias 5 e 6, a quadrilha abriu um buraco no chão da caixa forte que ficava no térreo do banco central. Pra tentar abafar o barulho, os ladrões usaram serras, furadeiras e maçaricos pra atravessar o aço e o concreto e abrir espaço o suficiente pra uma pessoa passar. Quatro dos quase 40 envolvidos no roubo, incluindo funcionários do banco central, entraram na caixa forte e bloquearam as câmeras de segurança. Em duas horas, eles levaram cerca de 3,5 toneladas de dinheiro usando sacos de grãos e um sistema de rodinhas instalado no túnel. Dá pra imaginar o peso desses sacos abarrotados de notas de 50 reais, né? Só descobriram que o banco central tinha sido roubado na segunda-feira, dia 8 de agosto. Isso quer dizer que a quadrilha conseguiu roubar tudo isso na maior maciota e ainda teve dois dias inteiros pra armar a fuga. Mas, apesar de orquestrarem um dos assaltos mais bem-sucedidos da história do Brasil, a quadrilha de ladrões de Fortaleza se entregou pela ganância. A polícia já havia conseguido recuperar uns 53 milhões de reais em casas abandonadas em Natal e Fortaleza, em malas que estavam indo pra São Paulo. E acredite se quiser, até em caminhões cegonhas apreendidos em Minas Gerais. Porém, o que levou a polícia direto até os chefões da quadrilha foi uma onda de sequestros e mortes. Parentes dos criminosos que estavam envolvidos no roubo começaram a sofrer com as ameaças e represálias dos mandantes por causa do dinheiro. E isso só dois meses depois do assalto, o que levantou as maiores suspeitas da polícia. Como os crimes estavam ligados de alguma forma, a investigação conseguiu identificar e prender mais de 20 pessoas da quadrilha. Terceiro lugar, proibido camisinha. Bocaiúva do Sul é uma cidadezinha do interior do Paraná que tem pouco mais de 11 mil habitantes. Em 1997, o prefeito da cidade, que na época era Elcio Berti, protagonizou um dos episódios mais bizarros do país. Ele criou uma lei que proibia as pessoas de comprarem anticoncepcionais e camisinhas. É isso mesmo, você não ouviu errado. O prefeito deu um jeito de proibir todo mundo de usar métodos contraceptivos e o motivo vai fazer a sua cabeça explodir. A cidade na época tinha uma população menor do que agora e com o encolhimento da população, o governo federal fez o quê? Destinou menos dinheiro pra prefeitura de Bocaiúva, porque o investimento é proporcional à população. A decisão dele gerou tanta polêmica que só durou 24 horas e a lei foi anulada depois disso. Ainda bem, né? Segundo lugar, pouso autorizado. Já que a gente tá na vibe das leis absurdas, o que você acharia se o prefeito da sua cidade decidisse construir um aeroporto para discos voadores? Sério, eu não tô brincando. Uma lei municipal de Barra do Garças, no Mato Grosso, que entrou em vigor em 5 de setembro de 1995, autorizava o prefeito da cidade a construir em uma área de 5 hectares um lugar para pouso de OVNIs, na Serra do Roncador. O lugar é famoso por receber ufólogos de todo o país, mas a ideia de construir um OVNI Porto é um pouco demais, vocês não acham? Por sorte, o projeto desse aeroporto nunca saiu do papel. Primeiro lugar, presidente do Acre. Dorme com essa aí então. O Acre foi um país. E não teve apenas um presidente, mas sim três. Nada disso durou muito tempo, mas a história é mais ou menos assim. Em 1899, um espanhol chamado Luiz Galvez de Arias foi até Manaus, no Amazonas, pedir a ajuda do governo estadual para proclamar uma república no território do Acre. Como isso aconteceu, é difícil de saber. Mas o fato é que Galvez conseguiu o que queria e anunciou em 14 de julho o estado independente do Acre. Na época, Rio Branco era chamada de Puerto Alonso, mas Galvez acabou batizando de Cidade do Acre. Mesmo que o governo dele não tenha durado mais do que alguns meses, uns oito mais ou menos, deu tempo de fazer coisa à beça. Quer ver só? Galvez não só criou uma bandeira que hoje representa o estado do Acre, como mandou emitir selos com um brasão da República do Acre e ainda proibiu que houvessem casamentos com menores de 16 anos, o que era bem comum na época. Só que ele não contava com um amigão da onça, um senhor chamado Antônio de Souza Braga. Ele era um seringalista que destituiu Galvez da presidência pouco antes do ano novo, em 28 de dezembro de 1899. O problema foi que o tal Antônio não conseguiu segurar a barra que era governar a República do Acre, porque a Bolívia estava furiosa querendo o território de volta. Com medo, Antônio devolveu a cadeira de presidente para Galvez e sumiu. O Brasil retirou o apoio de Galvez e reconheceu que a situação estava insustentável. Destituiu o homem de vez da presidência e colocou seu vice no lugar, Joaquim Vitor da Silva, que só durou até a devolução oficial do Acre aos bolivianos. São realmente inacreditáveis os episódios que contam a história do Brasil, não é mesmo? Mas se você curtiu a nossa lista, deixa seus comentários aqui embaixo. Grande abraço para você e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!